Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Primeiro dizer que os organismos vivos já existiam, porém, eles foram estudados aos poucos, pois foram descobertos um de cada vez. O Itaca, em 1969, classifica os organismos vivos em cinco rinos. Temos reino monera, reino protista, reino funge, quer dizer, reino funge, reino protista, reino plantai, ou planta, e reino dos animais. Chama-se reino animália. Então, são esses cinco rinos em que o Itaca se baseou para classificar os organismos vivos. Mas isso não caiu do céu, não caiu do nada. Os rinos foram surgindo aos poucos, quer dizer, foram descobertos aos poucos. Então, quais são os rinos que foram descobertos em primeiro lugar? O Linneu, em 1960, é, o Linneu, né, antigamente o Linneu, primeiro classificava os organismos vivos em reino plantai, ou reino animália. Esse é o Linneu, era a classificação do Linneu. Mas, ao longo do tempo, foram descobrindo que, para além de plantas e animais, existem outros organismos vivos. Nesse caso, temos o caso do reino protista. Esse organismo aqui, tem características, tanto características animálicas, e características das plantas. Nesse caso, era muito difícil de caracterizar se esse organismo é do reino plantai, ou é do reino animália. Daí que surgiu esse reino protista. Temos aqui o exemplo da Euclena. Ok? Euclena. É um organismo que tem um, tem comportamentos, é o Glena, quer dizer, temos o caso da Euclena. Ora, se comporta como planta, ora, se comporta como animal. Então, não é justo dizer que esse organismo pertence ao reino plantai, ou dizer que esse organismo pertence ao reino animália. Mas, sim, esse organismo pertence ao reino protista, né. Aqui, às vezes, tem o comportamento de plantas, às vezes, tem o comportamento de animais. Quem classifica os organismos vivos, quem descobre o reino protista, é o Copland. Ok? O Copland descobre o reino protista. Nesse caso, o Copland classifica os organismos vivos em três reinos. Animália, plantai e protista. Mas o tempo foi passando, encontraram novos organismos vivos que nem tinham comportamento de plantas, de animais, de plantas, nem tinham duplo comportamento, nem triplo. Tinha um comportamento, sei lá. Nesse caso, foi quando o Robert... Foi quando o Eichel introduz o reino funge. O reino funge. Aqui é o Eichel. Eichel. Eichel nos traz o reino funge. Ok? Assim, já temos quatro classificações. E, por fim, o Monera, quer dizer, o Itaca, descobre o reino Monera. Assim, ele acaba classificando todos os seus organismos vivos em cinco reinos. Agora, vamos caracterizar todos esses reinos, passo a passo, para conhecermos melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.